Boa tarde, 1h16min, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2013. Eu quero começar o programa hoje, já trazendo uma informação e acelerar, viu produção? Vem aqui para a câmera 2, Eduardo. Hoje pela manhã, eu estive na Avenida Visconde de Pelotas, na região do Jardim do Lago, Putim, a região sul de São José dos Campos. A situação, olha só, como é que pode morar num lugar desse, hein? Sim, situação de calamidade. É o Rio Cambuí, que passa atrás de algumas casas. E justo na curva, mora um senhor, com a idade já avançada, e nós fomos até lá para conferir essa situação. Olha a casa dele ali, olha a casa dele, como é que fica a situação. O Rio tem que bater na casa dele para fazer a curva, porque mudaram o curso do Rio. Eu quero saber de quem é a responsabilidade. Já tentei falar hoje aí com o Sérgio, falei com o pessoal, e eu não sei quem é o responsável para resolver essa questão. Falamos com obras, inclusive... Ô, Gafa, dá um pulinho lá para dar uma olhada, mas antes coloca aí a reportagem que eu fui in loco checar essa informação para mostrar a realidade para você. Pode pôr na tela. Estamos aqui no Jardim do Lago, região leste de São José dos Campos, para acompanhar um problema que, por enquanto, não é tão grave. Mas uma residência pode cair por conta da força das águas que passam nesse rio. O senhor Arlindo está aqui do meu lado, mora há quantos anos aqui no bairro? Aqui, nascido e criado aqui. Nós estamos passando aqui, uma distância de uns dois metros, mais ou menos, desse córrego Cambuí. A prefeitura já fez o gabião. Magar, mostra ali o gabião do outro lado, olha só. Um gabião de pedras, né? E para evitar prejuízo naquelas casas que nós estamos vendo lá. Então, aquelas casas estão protegidas. A casa do senhor qual é? É essa aqui ou aquela que está... Aquela lá. Aquela lá no fundo, né? É, aquele que está lá... Aquele que está agora arrancado lá na... E tem como a gente ir lá? Tem. Magar, vamos entrar aqui na casa do senhor Arlindo? Que ainda existe a casa dele, né? O senhor Arlindo mora aqui. Está trincando a casa dele. Para cair essa parede aqui, a coisa lá no fundo, olha, a trinca aqui é maior. Olha só. Esse canto aí está mais prejudicado. E a trinca é maior, prejudicado aqui. Dá licença um pouquinho, senhor Arlindo, para o Magarver mostrar aqui. Olha esse outro lado aqui, Magarver, olha só. E é uma trinca recente, hein? A casa inteira está aberta. Olha aqui, Magarver. Nesse canto aqui, olha. Puxando tudo. Nós estamos correndo risco aqui até. E quando está chovendo, o senhor some daqui, né? Ah, eu fico... Não me fico não. Não me fico mais para lá. Agora aqui é o quarto nosso aqui, né? Peguei, estava trincando. Peguei e mudei para lá. Nosso Deus, que situação, Magarver. Mostra aqui. Olha só. Senhor Arlindo, o senhor está correndo risco aí, hein? Pode cair aí. E aqui seria o quarto das crianças que o senhor inutilizou, né? É. Aqui é o quarto das crianças que eu mudou para lá. Tirou daqui porque senão... É, senão ia descer, né? Tudo aqui, né? Dá uma olhadinha. Cabe um dedo aqui, ó. Ó. Um dedo? Cabe a mão inteira. Olha, sumiu a minha mão ali. Tá vendo? Na casa do senhor Arlindo, no quarto das crianças dele. Ô, SSM, vamos dar uma olhadinha nisso aqui? De repente fazer um gabião, mandar alguém à Defesa Civil, né? O GAVA, dá uma olhada nisso. E para tentar ajudar, né? A água tirou toda a terra de sustentação e o alicerce está prestes a cair, como deu para ver lá na parte interna da casa, que vai cair a qualquer momento. Então, esse ponto aqui é o mais importante, é o mais prioritário, viu, Wolf? Para dar uma olhadinha nisso aí. A nossa reportagem está mostrando com exclusividade e pedindo ajuda da Prefeitura para vir dar uma olhadinha, senão o senhor Arlindo vai perder a casa. E vai mesmo. Vem para a câmera 1 aqui, Eduardo, e a gente vai mostrar a situação em loco, porque realmente é complicado morar numa situação dessa, né? Fazer o quê? E tem gente que pergunta o seguinte, mas por que ele construiu a casa lá? Porque ele não tinha um outro lugar para construir. É simples a resposta. E a Polícia Militar fez no fim da tarde de ontem, no Parque Industrial, a prisão de um homem que estava sendo procurado por estuprar a própria filha. Os policiais chegaram no local após uma denúncia anônima. Eu não tinha que falar com os policiais agora, produção, hein? Então, então precisa colocar os policiais aqui para a gente falar com eles, não é verdade? A denúncia anônima chegou até o Centro de Operações da Polícia Militar. E aí uma policial feminina foi até lá. Eu vou falar com a Valquíria Arruda, que é a responsável por esta prisão. É bacana a gente divulgar aqui. Ô Pedro, eu acho que merece um elogio, né? Uma homenagem especial para esses policiais. O Cabo PM Brum e a soldado Valquíria fizeram a prisão desse indivíduo. Valquíria, tudo bem com você? Boa tarde. Satisfação em tê-los aqui. Tudo bem, Cabo? Tudo bem. Vocês conseguiram fazer a prisão desse homem? Desde 2009, esse indivíduo estava sendo procurado? Esse... Eu não sei qual é o termo que eu utilizo aqui, porque eu perco aqui o chão. Ele abusou sexualmente da filha dele? Duas vezes. Como é que vocês encontraram esse cara, Valquíria? Foi através de patrulhamento, nós fazemos ronda escolar e no parque industrial já tínhamos foto, porque a polícia tem um sistema de inteligência e nós temos as fotos de diversos procurados. E através dessa foto, vimos um indivíduo e achamos parecido. Fomos abordá-lo e, graças a Deus, era completamente fora. Olha, parabéns aí à polícia militar e à Valquíria. Está há quanto tempo na polícia, Valquíria? Dezessete. Há dezessete anos. Minha melhor ocorrência. Olha, essa é a melhor ocorrência da Valquíria, porque tirou esse safado de circulação e abusou da própria filha por duas vezes. Por duas vezes. Por duas vezes. A primeira vez, segundo ele mesmo, ela tinha cinco anos. Cinco anos de idade? Sim. E agora, o ano passado, ela tinha nove anos. O que nós conseguimos saber, ela ficou até internada no hospital. Olha, é a primeira ocorrência da Valquíria. Eu tenho que prestar continência para vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Graças a Deus, a gente tem policiais bons aqui. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela presença desses dois policiais. Merecidamente recebe aqui a homenagem do nosso programa. Por quê? Fizeram uma boa ação. E o capitão Pires, que veio acompanhar a Valquíria e o cabo Bruno, acompanhou. Claro que ele que é o chefe, ele que acompanhou toda essa ocorrência. Muito obrigado, viu, capitão? Bom, agora é hora da gente falar de um assunto importante. Para você, principalmente para você que tem aquele problema com o espelho, né? E hoje eu vou brigar aqui com o Eliton. É agora? Então tá. Então vamos no Parque Planalto. Daqui a pouco eu vou falar. Mas de qualquer forma, hoje eu vou brigar com o Eliton aqui. Não tem esse negócio, não. Hoje eu vou brigar com o Eliton do Ultralipe daqui a pouco, porque eu quero que ele faça a promoção aqui da cápsula anti-barriga. Os moradores da rua Nilo Indiani, no bairro Planalto, na cidade de Taubaté, estão reclamando da situação da iluminação na rua. Segundo eles, o local é próximo a uma escola e um posto de saúde também. Nós vamos ouvir aqui a reclamação primeiro para eu entender o que está acontecendo. Olha aí, as imagens são bem claras. Tem a reclamação aí, produção? Nós estamos enfrentando um problema aqui na rua Nilo Indiani. Já fiz várias reclamações na bandeirante Energia e ela não vem solucionar os problemas. Já passou várias vezes o caminhão aqui. Mas o fato é que a gente continua aqui no escuro. Quando chega a noite, é terrível. Nós estamos à mercê aqui de muitas coisas. É saída de crianças na escola, é saída de postinho. Tem igreja, tem pracinha e a gente não consegue. A bandeirante vem solucionar o problema para nós. Então, eu não sei o que acontece com a lâmpada. Sei que ela só acende quando quer e é muito raro. Muito raro. Bom, o responsável pela EDP Bandeirantes, é o gerente executivo da bandeirante Energia, é o Scarpa. Está na linha já, produção, para falar comigo? Scarpa, boa tarde, Scarpa. Boa tarde, Tony. É um prazer falar com você. Dá para a gente resolver o problema aí, Scarpa? Você atende Itaubaté também? A equipe já está no local, está realizando essa manutenção. Eu acredito que foi a troca da lâmpada, mas o problema não era só lâmpada. Devia ter algum outro tipo de problema de contato nessa rua aí e o pessoal já foi para resolver. Tá certo. Então, eu acredito que lá para segunda-feira, então, já tem a iluminação funcionando lá, né? Essa noite a iluminação deve estar funcionando. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Muito obrigado, Scarpa. Até um bom final de semana. Bom, vocês se lembram do caso que eu comentei ontem aqui no programa de uma menina que sofre de... Aliás, sofreu um acidente dentro da escola estadual Olimpo Cartão, no centro de São José dos Campos. Eu quero ouvir de novo a reclamação da mãe. Coloca a mãe indignada porque não teve a atenção necessária. E como nesse programa, nós não temos o rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém, põe no ar que eu quero ouvir a reclamação dessa senhora aí. Na segunda-feira, eu cheguei por volta de 20 para as 4 da tarde para buscar minha filha, que havia saído da aula. Eu deparei com ela com o hematoma na face direita do rosto. O que foi isso? Eu tomei uma bolada na quadra da escola. O que você estava fazendo para ter tomado essa bolada? Eu estava sentada conversando, porque o professor de educação física não foi. E um garoto chutou a bola e bateu no meu rosto. Mas a escola não levou você ao médico, não fez nada? Eu falei assim, não, eu fui falar na secretaria. A secretária disse para mim o seguinte, para eu parar de tumultuar o colégio, que o que tinha acontecido não era nada. Se me perguntassem, era para dizer que aquele hematoma foi provocado pelo gelo, que queimou a minha pele na hora que eu coloquei para passar duas pedi para falar com a direção do colégio. Ou seja, não tinha ninguém da direção responsável pelo colégio. Havia uma secretária por nome, Eliane, eu falei assim, mas eu vou fazer um boletim de ocorrência que houve uma missão de socorro da parte de vocês. Ela falou assim, olha, se a caçada está tão nervosa, vai procurar seus direitos. Foi essa a minha conduta. Primeiro, fazer o boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Depois eu fui à delegacia de ensino. E depois eu fui fazer o exame de corpos de liso. Depois não querem aqui que eu fique cobrando vocês. Me mandam nota aqui, eu rasgo mesmo, está entendendo? Porque ainda é brincadeira incentivar o aluno a mentir. É brincadeira, hein? Vem aqui. Eu vou conversar com a Adriane Carvalho Toledo. Ela é diretora regional de ensino de São José dos Campos. Adriane, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. A senhora viu ali a situação. Claro que uma bolada acontece. Até aí, tudo bem. Agora, pedir ajuda e receber uma informação dessa, aí é inadmissível. Gostaria que a senhora fique bem à vontade para falar e colocasse a sua opinião como responsável por esse estabelecimento de ensino. Boa tarde. Não é essa a orientação que a diretoria de ensino dá. Logicamente, essa funcionária está completamente equivocada no atendimento dado à aluna e à mãe. E a gente vai apurar as responsabilidades. A mãe já esteve na diretoria de ensino, ela fez um registro. Esse registro é encaminhado para a supervisora e vai ser aberta uma apuração. Adriane, entenda muito bem. A questão de estar sentado, ali tem a quadra, os meninos jogam bola, estão ali na educação física. Levar uma bolada no rosto, até aí é admissível. Porque acontece mesmo. A partir do momento que foi pedir um auxílio, eu acho que o auxílio, a orientação deveria ter sido prestado, ligar para a mãe, fazer a coisa como manda o figurino, para não ter que vir aqui, para chegar a esse ponto. E a gente trata com a situação com muita cautela. Então, eu fico feliz em ouvir aqui da senhora que tem essa postura de fiscalizar e punir os responsáveis. Até porque, para a gente manter a ordem que não é a postura do Estado, não é verdade? Claro que não. A gente não compactua com esse tipo de atitude. Não é essa a orientação, como eu já disse. A mãe deveria ter sido contactada e ter explicado tudo o que aconteceu. E quando a mãe retornou na escola, ela tinha que ter ouvido uma explicação, uma orientação melhor, não da forma como ela disse que foi tratada. Então, isso vai ser apurado e a funcionária vai responder pelos atos que ela cometeu. Muito bem. Sendo tratado agora pela direção, a diretoria assume agora o comando dessa ocorrência, para a gente tentar resolver esse problema. Adriane, muito obrigado. Parabéns. Gostei da sua postura. Mantenha sempre assim. Mantenha sempre assim.